As imagens contidas nesta matéria pertencem a classiccarbr.com.br Sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotorTudo.com Neste vídeo nós vamos falar sobre o ômega suprema 4.1 O bem-sucedido SW da GM entra em fase de extinção O substituto do Chevrolet Caravan chegou em 1993 E se despediu em 1996 Mas por que um projeto tão eficiente, tão bem-sucedido Durou tão pouco tempo no mercado? A resposta está na tendência de mercado que começou a se desenhar no início da década de 1990 A chegada dos SUVs importados que começou a tomar conta do país O Chevrolet Ômega Suprema era uma perua de grande porte de luxo, de alto custo Em valores atualizados, as versões intermediárias e top de linha Custavam mais que as versões principais do irmão sedã Algo próximo de R$ 480 mil em valores atualizados Mesmo sendo o SW com todos os atributos que os fãs da montadora sempre sonharam Com tração traseira, rápido, robusto, com uma plataforma muito moderna, confortável, luxuoso E recheado de equipamentos de segurança e conforto Não conseguiu repetir o mesmo feito em vendas do seu pai, o Chevrolet Caravan Mas existem três motivos que resultaram no baixo número de unidades emplacadas O primeiro foi o preço salgado Que em algumas situações beirava os R$ 500 mil em valores atualizados Com preços nas nuvens O público acabava optando por SUVs importados Como o Jeep Cherokee, mesmo tendo um preço um pouco mais alto E a partir de 1995, o irmão Chevrolet Blazer Outros dois fatores foram A concorrência no quintal de casa com o irmão sedã Mas sem dúvida, o efeito vendas em massa para serviços públicos Que levou o Chevrolet Caravan a gigantescos picos de vendas Não ocorreu com o Ômega Suprema Que tinha um custo das versões de entrada Fora da realidade para vendas em massas direto da fábrica No início da década de 1990 Serviços públicos municipais, estaduais e federais Já optavam pelo chassi da família D20 Onde conseguiam adaptar para diferentes áreas O SW da família Ômega, sem vendas em massa direto da fábrica E com um número de unidades bastante limitado Sendo comercializado nas concessionárias Teve vida curta A unidade da nossa matéria é a versão intermediária Suprema 4.1 GLS de 1996 Durante sua trajetória, foi equipado com diferentes motores GM Família 2 2.0 GM Família 2 2.2 O motor C30NE 3.0 de 165 cavalos E o 4.1 de 168 cavalos Nos dois últimos casos, com opção para câmbio automático e painel digital Hoje, no mercado de carros clássicos, se tornou uma espécie em extinção Por não ter sido um veículo com um número muito grande de unidades emplacadas E pouco comercializado no segmento de seminovos e usados No início dos anos 2000 Sobraram poucos exemplares em condições de fazerem parte de um acervo Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui Mais uma vez, muito obrigado Visitem ummotortudo.com E visitem ummotortudo nas páginas das redes sociais Muito obrigado e um grande abraço